Porque hoje ela é usada também com crianças com autismo, por exemplo. Temos dois casos nos Estados Unidos que uma psiquiatra está acompanhando em que fazia um deles, é um menino autista de 21 anos, fazia três anos que ele não conversava com ninguém e a partir do robô, em basicamente, se eu não me engano, fez sete dias, cinco dias, ele estava conseguindo se comunicar com o robô de alguma forma. Então, é uma responsabilidade gigantesca em diversos sentidos. Sim, é um protótipo, é uma coisa que a gente está trabalhando e um dos focos de investimento, a partir do momento que isso escalonar, hoje a escala é baixa ainda, é algo bastante recito, mas escalonando isso tem que se aumentar ainda mais com cuidado com a parte de segurança da informação.